Eu gostaria que a gente pudesse vivenciar, simulando aqui o momento em que vocês estão em plantão lá com os alunos, no WhatsApp, naquele horário que você marcou para atender com os seus alunos, ou lá no Classroom, ou na ferramenta que vocês estejam utilizando, para que, como se fosse uma atividade de recuperação, a habilidade do currículo é 13. E a matriz de avaliação processual, ela é 0,4. Compreender a ideia de variável representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da ideia de córgula. Então, ela teve duas questões abordadas na AP do sétimo ano, por isso que nós vamos trabalhar um pouquinho. Então, vamos lá. Como diferenciar a variável de uma encola, no momento? Desafio 1. Pense em dois números que a soma vale 2. Você tem um minuto para apresentar soluções para esse desafio, ou pelo chat, ou pelo WhatsApp. O Elias, 4 e 8. O Vitor, 10 e 2. O João, 4 e 8. Escrever essa situação de outra maneira, usando símbolos ou letras. Qual situação? Aquela, né? Dois números que a soma vale 12. Rapidinho, mais um minuto. Como a gente pode escrever esse desafio que a soma de dois números validos, usando símbolos e letras? Resolvam esse outro. Um minuto, pessoal. Vamos lá. Vamos brincar um pouquinho. Quanto vale a uva? Qual o valor da pera? O Vitor, uva 12 e pera 4. A Monique, uva 12 e pera 4. O Elias, uva 12 e pera 4. Olha que interessante, né? Então, naquele primeiro exemplo, nós tivemos várias soluções diferentes. E nesse, todo mundo está colocando que a uva vale 12 e a pera vale 4. Próximo. Temos mais um. Vamos ver o que nós temos agora. O que nós queríamos? Qual é o nosso objetivo? Saber a diferença entre incógnito e variável. Olha essa dica. Incógnita, mistério, segredo, enigma que tem somente uma solução. E variável, tem valor desconhecido, valor a ser perseguido, valor a ser descoberto. Pode ter só uma ou várias soluções. Resumindo aqui, para fazer uma sistematização, para a gente gravar. Incógnita, único valor. Variável, diferentes valores. O que a gente pode esquecer é que a recuperação, ela exige que apresentamos a situação de uma maneira nova, né? De uma nova maneira. E com estratégias diversificadas. Pois entende-se que a maneira que já foi abordada, não foi possível atingir a aprendizagem dos estudantes. O que nós quisermos com essa propósito? Precisamos ter uma buscativa, que os alunos participem. Precisamos que eles recuperem o máximo possível aqui nessa semana que vem. Mas sabemos que temos aí inúmeras questões envolvidas. E aí eu trago uma reflexão do José Amago, que ele diz o seguinte. A vida é uma aprendizagem diária. Afasto-me do caos e sigo um simples pensamento. Quanto mais simples, melhor. Tá? Espero que tenham gostado do roteiro, de ter participado. Agradeço a participação de vocês. Foi incrível. Isso fez com que a nossa TPC fosse dinâmica. Muito obrigada. Bom trabalho. Passo a palavra para a Tati.